Bom, encerrando esse programa de quarta-feira no nosso Espaço Feminino Hoje, Natasha Menezes, professora de dança. Amiga, obrigada por você estar aqui, tá? Obrigada a você. Eu espero que você pense o Espaço Feminino e pense outras pautas para a gente também. Com certeza. Muito legal essa companhia. E você pode ir entrando em contato com o e-mail da Natasha, repete. Natasha com shm.pc.gmail.com Aí você, ela pode tirar as dúvidas, entrar em contato e tal. É bem interessante isso, viu, querida? Agora, Adriana, e aí? Estão de sentido esperando para provar essa delícia. Gente! Chefe, muito obrigada. Obrigada mesmo. Agora, eu não sei, a Clarinha, eu não vi a Clarinha assim, entendeu? Eu colocando a mão na baixa, Clarinha. E aí? A Clarinha é só na observação, aqui, para aprender. Ela é mais de uma baixa, porque não tem fogo. O prato tinha fogo para todo lado, ela ficou só na interseção. Só na interseção. Adriana, obrigada, Adriana. Você é maravilhosa. Meninas, Ingrid Vieira e Isabela, hoje, encerrando o Espaço Feminino. Estão lindas, maravilhosas, já trocaram, não é? O figurino e tal. E nós vamos agora ver vocês, então, no louvor do André Valadão. Abraça-me, é isso? Isso, isso. Então, Ingrid, se essa amiga que está em casa quer saber mais sobre o Ministério que você está aí à frente, que é a Vida em Dança, esse Ministério de Artes, como é que faz para entrar em contato? Olha, pode me mandar um e-mail, se quiser, para o ingrid.acdv.com, só, na verdade. E aí, é legal que você entra em contato e tira as suas dúvidas, né? Queridas, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, eu amei estar aqui, de coração. Foi um presente, assim, para mim, um convite super especial, esse dia vai ficar marcado. E eu vou te sugerir outro, aliás, eu vou levantar para você um desafio, para vocês. Quando quiserem trazer uma dança, um número, uma duração aqui para a gente, fica à vontade. Então, tá bom. Tá bom? Vou amar voltar. Bom, então você fica com o painel de empregos e aí, logo após, a Ingrid e a Isabela vão encerrar esse programa. Eu quero agradecer a sua companhia, lembrando que você pode assistir o Espaço Feminino pelo site, então em qualquer lugar você pode estar em contato com o programa, www.boasnovas.tv, no horário de 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília, ou na reapresentação às 6 da manhã. Ou então, se você quiser ver o programa várias vezes, é só entrar no YouTube. Tá aí, www.youtube.com.br. Boas Novas Oficial. Esse programa vai estar lá para você ver quantas vezes quiser. Obrigada pela companhia. Fica aí com o painel de empregos. A Companhia Energética de Goiás Geração e Transmissão lançou o edital do concurso público para 60 vagas, além de formação de cadastro de reserva para os níveis médio, técnico e superior. As taxas de inscrições variam de R$ 60 a R$ 150,00, de acordo com cada função. Do total de vagas, três serão destinadas a portadores de deficiência. Para realizar as inscrições, acesse o site www.vestibular.ufg.br. A Eletrobras Distribuição Roraima abriu inscrições do concurso público para provimento de 103 vagas em cargos de nível fundamental e médio. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de setembro pelo site da instituição, www.conzesp.com.br. A taxa varia de R$ 30 a R$ 50,00. Jesus, tu és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com teu amor Abraça-me Abraça-me Pura-me Com seu amor Com seu amor Pura-me Toca-me 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 respirar tirar teu fôlego com minha fé e te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta o fervo vivo que desceu do céu e aqueceu meu frio coração com teu amor abraça-me abraça-me cura-me cura-me e onde me onde me Senhor toca-me toca toca o fim sobre mim com teu manto ele me eu quero mais 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 alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim eu 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 eu